Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as atividades sensórios sociais. O que é isso? São atividades que envolvem toques físicos, que envolvem aquelas atividades que as crianças mais gostam geralmente, que é de jogar pra cima, de apertar, de fazer cosquinhas, de correr atrás. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui um vídeo com as 5 melhores brincadeiras sensoriais que nós postamos e é um dos meus vídeos mais assistidos. E se você assistiu, vale a pena assistir de novo, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Essas atividades sensórios sociais são atividades que o modelo Denver de intervenção precoce colocou como principais e prioridades nessa patente, nesse método que foi desenvolvido pra crianças pequenas e esse é um dos motivos que ele é indicado pra crianças até 5 anos de idade, porque depois dessa idade fica muito difícil de fazer atividades sensórios sociais com crianças maiores ou já grandinhas. E essa então é uma atividade que é uma dica do modelo naturalista que eu vou dar pra vocês hoje fazerem mais e mais com as suas crianças. Primeiro, faça uma lista de quais brincadeiras vocês mais fazem desse tipo, que mais tiram sorrisos, que mais estimulam e deixam a criança feliz. É cavalinho? É serra-serra-serradô? É correr atrás? É se esconder? É colocar almofadas em cima da criança? É embrulhar ela no cobertor e puxar? Ah, são atividades com bolas de sabão? Quais são as atividades que fazem essas crianças se movimentarem e curtirem, que dependem de você? Porque não dá pra fazer essas atividades que eu contei sozinhas. Não dá pra elas se auto fazerem cosquinhas ou auto fazerem serrador ou se auto apertarem com almofadas ou se embrulharem com cobertores. Aí ela precisa de uma outra pessoa pra fazer isso. Então, a interação aqui e o outro tem um papel importantíssimo e ensina atividades de interação pra essas crianças. Essas atividades servem também pra regular as crianças. Então, quando elas estiverem muito eufóricas, com muitas estereotipias, nós podemos cantar canções mais calmas, que envolvam massagem mais relaxante, que envolvam movimentos mais suaves, pra gente tentar baixar o nível de excitação dessa criança. Ao mesmo tempo, quando a criança estiver apática ou sem vontade de aparentar, não estar com vontade de interagir ou de brincar com a gente, nós podemos colocar uma música agitada, propor imitações, propor atividades mais agitadas pra que ela aumente o nível de excitação, aumente o nível de disponibilidade pra interagir. Todos nós temos, com os nossos filhos ou com os nossos pacientes, algumas brincadeiras que super funcionam, que são aquelas que os pais fazem geralmente quando eles chegam em casa, porque os pais que gostam dessas brincadeiras mais, né, que envolvem corpo, que envolvem jogar criança. Então, todos os pais têm aí as suas brincadeiras que já sabemos que funcionam com as crianças. Terapeutas, perguntem pros pais quais são as brincadeiras desse tipo que a criança mais gosta. e ensinem um truque pra eles. Até hoje, nós usamos essas brincadeiras sem pedir nada em troca pra essa criança. A partir de agora, nós vamos fazer duas ou três vezes o que a criança quer, fazer essas brincadeiras com eles, mas depois de duas ou três vezes nós vamos pausar, sabe a tecla de pause? Pausar, incitar o movimento e esperar uma comunicação da criança pra continuar a ação. Então, nós vamos esperar que a criança lá que tá sorrindo, esperando as cócegas ou a almofada em cima dela, nós vamos parar, fazer umas duas ou três vezes, depois parar, espera a criança. Aí a criança vai esperar porque ela vai achar que você vai continuar. Aí quando ela perceber que você não vai continuar, ela vai fazer algum ato comunicativo. Ela vai olhar pra você ou ela vai fazer um som. Ah, aí você fala, mais, entendi, você quer mais? E faz mais dessas atividades sensórias sociais. Com isso, a criança vai associar, opa, todas as vezes que eu faço isso, ou que eu solto esse somzinho, eu ganho alguma coisa muito legal de alguém. Então, isso é um reforçador. A consequência que eu obtive, me deu prazer, foi legal pra mim. Então, o cérebro entende que estes comportamentos são bons pra este organismo. E ele vai fazer e emitir mais vezes esses comportamentos porque eles foram benéficos. E assim a gente consegue melhorar a comunicação da criança. A criança começa a entender que a comunicação passa pelo outro. Porque as crianças, principalmente que estão no espectro autista, elas tentam se resolver muito sozinhas. Elas puxam caixas, cadeiras, pra pegar e alcançar coisas que estão difíceis. Ao invés de simplesmente olhar pros pais e mostrar o que elas querem, ou pedir, quero a bola que tá em cima do armário. Mesmo crianças não verbais, por exemplo, crianças que têm mutismo, que têm algum transtorno específico de linguagem. Ainda assim, elas se viram com gestos mímicas. Elas conseguem mostrar e fazer comunicações não verbais, né? Com gestos de outra maneira. Então, não é justificativo a criança não falar pra que esteja ok o desenvolvimento dela. Não, ela tem que se comunicar de alguma maneira. E isso é super difícil pra crianças que estão no espectro, que têm traços do transtorno do espectro autista. Qualquer ato comunicativo desse tipo também precisa ser valorizado nessas brincadeiras. Então, apontar, mostrar o que quer, fazer gestos, ou, às vezes, a criança só encosta nos pais, ou mexe as perninhas pra sinalizar que ela quer mais. Todos esses atos comunicativos também precisam ser valorizados. Então, contato visual, movimentos motores, ou também movimentos ou verbalizações tem que ser interpretados e os pais tem que estar muito atentos na hora que eles pausam essas brincadeiras pra, quando a criança emitir, eles reforçarem como? Com atividades sensórios sociais. Pra que o cérebro dessa criança associe esses comportamentos como bons e que faça mais e mais vezes esses atos. Crianças maiores, que a gente já não consegue mais jogar pra cima, nós podemos inventar outras brincadeiras. Colocar coisas em cima dela e apertar, ou brincar de pega-pega, esconde-esconde, correr e se esconder, e esperar um ato comunicativo pra aparecer, ou pra pegar, ou pra tocar. Então, assim, a gente faz uma adaptação aí da estratégia da atividade sensório-social que foi desenvolvida pra crianças menores de 5 anos de idade. Se você gostou desse vídeo, compartilha pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações que nós demoramos anos reunindo em diversas pós-graduações, em diversos cursos, dentro e fora do Brasil. E eu tô resumindo aqui de uma forma bem sucinta pra que você consiga estimular melhor a sua criança. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!